Oi gente, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha finalização atualizada. Eu postei recentemente um vídeo lá no Instagram de uma fitagem com escova e eu confesso que eu amei tanto essa finalização que ela tá sendo a minha finalização do momento. Traz muita definição, mas ao mesmo tempo o cabelo fica com volume, sabe? Porque a raiz fica um pouco mais soltinha. Enfim, vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Então, pra quem gosta desse mix de definição e volume, vai amar essa finalização. Ah, lembrando que nessa finalização eu vou mostrar todo o processo mesmo, assim, desde a aplicação do creme até deixar o cabelo secar. E no final eu vou mostrar como que eu tô desencolhendo e dando volume no meu cabelo ultimamente. Porque é uma coisa que muitas de vocês aí têm dúvida. Quando eu postei também esse videozinho, né, da fitagem com escova, muita gente ficou sem entender. Mas, Ana, como que você desencolheu o seu cabelo depois? Como que você dá esse volume? Então, eu vou aproveitar pra mostrar detalhadamente nesse vídeo. Então, como vocês gostam muito de finalização, já cliquem muito aqui no gostei. E me contem aqui nos comentários qual tipo do cabelo de vocês, se essa finalização vai dar certo pra vocês, se vocês vão testar ou não. Enfim, me contem tudo aqui. Bora lá! A primeira coisa que eu vou fazer é aplicar um óleo no meu cabelo. Eu vou usar o Black Blends, da Soul Power, que é um mix de óleos essenciais. Ele é 100% vegetal. Então, a função dele aqui nessa finalização vai ser deixar as minhas pontinhas mais nutridas, né? Vocês sabem que eu tô dando mais atenção pras minhas pontas. E eu tô gostando muito de aplicar um óleo vegetal antes de começar a finalização. E é pouca coisa, viu? Não é uma humectação, não. É só ir aplicando assim, ó, bem pouquinho mesmo. Óleo aplicado. Agora eu vou começar a dividir o meu cabelo. Vou pegar aqui, ó, uma mecha bem assim no rumo da orelha. Como meu cabelo já secou bastante, eu vou vir botando um pouco de água. Pra essa fitagem com escova, eu vou usar essa aqui, ó. Esse modelo de escova é praticamente o único que eu uso. É o meu favorito. Ele é o... eu não sei ao certo o nome, mas eu acho que é conhecido como mafê ou jacaré. E ela é de plástico e é muito fácil de ser encontrada em lojinhas de utilidades no centro da cidade. Procura que você vai achar. Mas tem algumas marcas específicas pra cabelo cacheado que vendem também. Essa daqui que eu tô usando é da marca Meu Fuá. Eles me enviaram junto com algumas outras utilidades pra cacheadas. E aí veio essa escova, eu gosto bastante. E aí tem essas que são ovais e tem as quadradinhas também, né? Mas, enfim, eu gosto mais do modelo oval. Eu sinto que fica mais... parece que é mais confortável, assim. Não sei. Eu gosto muito desse modelo. Mas, pra fazer a fitagem com escova, você pode ir testando. Dependendo da escova que você usar, o efeito vai ser completamente diferente. Se você usar um pente, vai ser outro efeito. Se você usar aquela escova estilo Tango Teaser, sabe? Uma que tem as cerdas bem pequenininhas e fininhas. Vai ser outro resultado. Então, assim, vai depender muito do tipo do cabelo, do jeito que você gosta. Eu gosto dessa daqui. O creme que eu vou usar vai ser o Curly On Cream, da Soul Power. Esse creme aqui é meu xodó. Ele tá no finzinho. Eu acho que eu vou acabar com ele nessa finalização. Então, eu vou colocar a mão no pote mesmo. Porque é a última vez que eu vou usar. Tem só uma rapinha aqui. E eu conversei tanto que o cabelo já secou. Vou pegar aqui uma quantidade de creme. E aí, eu vou desembaraçando com as mãos. Gente, eu fiz um tratamento no meu cabelo hoje, que eu gravei aqui pro canal. Vou deixar o link aí nos cards. É uma receita caseira. E vocês não têm noção do tanto que fez diferença. O aspecto do cabelo mudou demais. E aí, eu vou desembaraçando com as mãos. Tirando também um pouquinho desse excesso. É porque esse creme da Soul Power, ele faz essa espuminha, sabe? Mas logo, logo, o cabelo começa a sugar. Aí, agora que entra realmente a fitagem com a escova. Eu vou pegar aqui. E aí, eu vou fazer nada mais, nada menos que isso, ó. Vou vir passando a escova. Pronto. Não encosto mais nessa mesh. Isso pra mim é o mais difícil. Porque sempre que eu finalizo o meu cabelo, eu volto e fico mexendo na mesh que eu já finalizei. Aí, eu vou deixar quietinho. E vou fazer a mesma coisa com o restante aqui da mesh. Eu faço um pouquinho assim, ó. Só pra dar uma definida. Mas, olha então, gente. Os cachinhos ficam muito formadinhos. O cabelo vai ficar mais encolhido. Vocês vão ver que ele fica bem encolhidinho. De tanto que define. Mas aí, depois eu venho com os meus truques, tá? E, assim, a escova, ela vai retinha, tá, gente? Eu venho assim com ela retinha. Não faço curva, não enrolo nem nada. Venho com ela retinha e deixo. É a tradicional fitagem com escova mesmo, tá, gente? Agora, eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado. E a mesma coisa em todo o cabelo. Só vai chegar o momento que em algumas mechas eu vou fazer um pouco de dedo lisse. Mas aí, eu falo direitinho com vocês. Gente, sério, meu cabelo tá muito hidratado. Quando vocês terminarem de assistir esse vídeo, assistam a hidratação caseira que eu falei com vocês que eu fiz hoje. Que já tá aí no canal. Assistam mesmo, porque eu tô de cara. Aqui, ó, nessas mechinhas da frente, que são os fiozinhos menores, eu faço um dedo lisse, senão elas ficam meio bagunçadas. Gente, essa foi a finalização que eu usei pra tirar as fotos do manual do cabelo bem cuidado. O meu produto digital que a gente lançou essa semana. E o manual do cabelo bem cuidado é realmente um manual pra quem quer ter um cabelo bonito, saudável, bem cuidado, de forma prática, sabe? Pra quem quiser saber mais, o link vai tá aqui na descrição. Mas o tempo tá se esgotando pra adquirir, viu? É só até sexta-feira e depois não vai ter mais. Dentro do manual do cabelo bem cuidado, você tem acesso a um compilado de vídeos. São mais de 50 vídeos sobre cuidados com cabelo no geral. Não só pra cabelo cacheado, crespo, não. O manual do cabelo bem cuidado é pra todo mundo. E a gente fez esse compilado dos meus melhores vídeos de cabelo que eu já gravei em todos esses anos. E fizemos também três e-books maravilhosos. Eles são uma preciosidade. Dentro do manual do cabelo bem cuidado, tem três módulos. Em cada módulo tem um e-book, né? Então, o primeiro módulo é sobre cuidados com cabelo no geral. Chama Seu Cabelo Bem Cuidado. E lá tem vários vídeos. E o e-book lindo, maravilhoso, com tudo o que você precisa saber. Se você baixar, você pode ter acesso a hora que você quiser e pra sempre, né? Você não precisa também de internet pra acessar. Depois que você baixou, você pega ele ali e toda hora que você precisar, você consulta. Então, vamos supor que você vai fazer uma hidratação, uma finalização. E você quer pegar alguma dica, quer saber o que o seu cabelo precisa. Quer pegar alguma receitinha caseira? Tá tudo lá. O segundo módulo é só sobre transição capilar. E aí tem também o e-book. E o terceiro módulo é sobre receitinhas caseiras, que a gente ama, né, gente? Eu selecionei lá as melhores pra vocês. E a gente fez o e-book também. E aí o e-book, gente, tá a coisa mais linda, porque parece um livro de receitas, né? Só que é receitas do nosso cabelo. Então, assim, é muito conteúdo. Tudo que você precisa saber ali na palma da sua mão por apenas R$79,90. Então, realmente vale muito a pena. E é um presente que você se dá pra você ter mais autoestima, pra você aprender a cuidar do seu cabelo. Pra você ter mais autonomia também na hora de se cuidar, sabe? Eu acho que isso é muito importante, a gente saber realmente o que o nosso cabelo precisa. E ter, assim, na palma da mão todos esses cuidados, sabe? Então, foi algo que eu fiz pensando muito em vocês, assim, no benefício mesmo que vai trazer pra vida de vocês. Tudo isso só vai estar disponível até sexta-feira, dia 20. Então, corre, adquire o seu, manda o link pras amigas, conta essa novidade pra elas. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E se você não comprar agora, depois você só vai conseguir comprar os e-books por R$69,90. Ou seja, agora, por R$79,90, você leva tudo, né? Todo esse compilado de vídeos, os três e-books, e depois você só vai conseguir adquirir os e-books por R$69,90. Então, assim, corre, aproveita, porque realmente é por tempo limitado. E quando vocês adquirirem o manual de vocês, me marquem lá no Instagram, né? Se vocês forem ler pelo computador, se vocês forem imprimir. Eu quero ver vocês usando, vocês aproveitando. Então, me marquem por lá, que eu tô sempre de olho. E eu amo ver vocês aproveitando todos esses conteúdos. E eu amo ver vocês. Prontinho. Fiz a fitagem em todo o cabelo. Essas últimas mechas aqui estão branquinhas, mas daqui a pouco o cabelo suga tudo, como já sugou nas primeiras mechas. E agora, eu vou deixar o meu cabelo secar naturalmente. E quando ele estiver quase 100% seco, eu volto pra gente fazer os truques de desencolher o cabelo, de dar volume. É isso, já volto. Voltei. Gente, meu cabelo tá quase 100% seco mesmo. Só, como eu sempre falo aqui por dentro, tá um pouquinho mais úmido. E agora, vamos pros passos, né? Que é dar volume, desencolher. E é o seguinte, como vocês podem ver, o cabelo fica muito definido com essa finalização. Muito, muito mesmo. Ele até encolhe mais do que o normal. Meu cabelo já encolhe bastante, né? Mas com essa finalização, mais ainda. Então, assim, se você gosta de muita definição, provavelmente você vai querer deixar assim mesmo. Então, pra quem gosta de muita definição, essa finalização é perfeita. Aí, agora eu venho desencolhendo e dando um pouquinho mais de volume, que é o jeito que eu gosto. Mas, assim, ultimamente, eu também tô usando muito o meu cabelo assim, tipo, sem usar o secador, sabe? Deixa ele secar naturalmente mesmo, ainda mais agora que tá calor. E fico assim mesmo. Ficou parecendo que eu cortei, né, o cabelo. Mas eu tô gostando bastante também. Antes de vir com o secador, eu vou aplicar esse óleo aqui, que é o Oil Reflections, da Vela. Ele é maravilhoso. Eu sou apaixonada. O cheiro é muito bom. Ele tem proteção térmica e ele ajuda a dar mais brilho. E não é sempre que eu aplico o óleo depois. Mas aqui, como o cabelo ficou com esse efeito mais durinho e eu vou usar o secador pra desencolher, eu gosto de vir com esse tipo de óleo que tem proteção térmica. E aí, o cabelo fica tão cheiroso também. Nossa, esse óleo é perfeito. Aí, eu vou aplicando assim no cabelo. O meu cabelo não desfaz os cachos quando eu aplico assim. Mas se o seu cabelo for ondulado ou tiver um cacho mais aberto, você pode aplicar fazendo assim. Porque talvez se você aplicar assim, pode desfazer os cachos. Aí agora sim, vou desencolher. O secador que eu uso é esse daqui da Salon Line, o Lira. Ele é muito bom, eu gosto bastante. Tem essa cor também bem bonita. E aí, como que eu desencolho? Eu começo pelas mechas aqui de baixo. Aí, eu dou uma puxadinha assim e bato o secador. Muita gente pergunta qual o jato, né, que eu uso. Se é o mais forte, o mais fraquinho. Se é o quente, o frio. E geralmente é no mais forte e no mais quente. Porque se eu for nos outros, demora muito. E parece que dá mais frio, sabe? Dependendo se o jato tiver muito frio. No meu cabelo, não fica com um efeito legal. Gente, aí eu vou vendo assim, sabe? Onde precisa desencolher. Algumas partes eu puxo demais. Aí daqui a pouco eu vou fazer um truque. Que eu uso um outro produto. Calma que já já vou mostrar. Faz toda a diferença também. Mas no geral é isso. Aí eu vou puxando assim, puxo aqui. Aí eu vou desencolhendo. Onde eu vejo que precisa mais desencolher. Agora eu dou uma leve chacoalhadinha assim com os dedos. E aí, ó, aqui eu sempre acabo puxando demais. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar a Seiva modeladora Modeling Curls da Soul Power. Ela, gente, tem realmente só uma rapinha aqui. Eu pedi mais, ainda tá pra chegar. Mas eu vou ver se ainda tem o restinho aqui. Porque eu amo usar ela depois que o cabelo já tá seco assim. Olha o nível, gente. Aí eu gosto de aplicar aqui assim, ó. Porque aí define, mas não encolhe totalmente o cabelo, sabe? E tcharam! Gente, eu tô apaixonada nessa finalização. Os cachinhos ficam muito definidos. Parece até que eu fiz dedo liso em mais algumas mechas, sabe? Mas é só esse efeito da fitagem com a escova mesmo. O dedo liso que eu fiz foi só aqui nessas mechas da frente. Aqui, ó, onde tá bem definidinho, só a fitagem com a escova. Então realmente vale a pena. É uma finalização que rende muitos day afters. Quando eu fiz essa finalização pra tirar as fotos do manual do cabelo bem cuidado, no dia seguinte eu tirei mais fotos. E no outro dia eu gravei um vídeo. O cabelo ainda tava bem firme, assim, sabe? A finalização ainda tava durando bastante. Eu só precisei dar uma leve revitalizada. Sério, façam aí, testem, me contem depois o que vocês acharam. E não se esqueçam de adquirirem o manual do cabelo bem cuidado, porque o tempo está esgotando. E se vocês não adquirirem agora, vocês vão se arrepender, tá bom? Quem já adquiriu, me marca lá no meu Instagram que eu quero ver. E o link vai tá aqui embaixo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho